Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero ensinar pra vocês como vocês podem rastrear o link de afiliado de vocês Rastrear o link de afiliado, gente, é muito importante pra você poder saber de onde suas vendas estão vindo de onde tá tendo resultado de onde tá dando certo, tá? Então, vem comigo que eu estarei te mostrando Então, vamos começar, pessoal Eu já estou aqui na minha plataforma da Hotmart Você vai escolher o produto que você vai divulgar Eu escolhi aqui o meu, vou divulgar o Fórmula Negócio A gente vai copiar esse link Vocês vão abrir uma janela, gente, eu tô fazendo aqui pelo celular mas vocês podem fazer pelo computador, não tem problema algum É só pra poder mostrar pra vocês como rastrear o link de afiliado de vocês Você vai colar aqui no seu navegador ou bloco de notas, tá? Não tem problema algum Você vai colocar aqui, gente, é interrogação Vai colocar SRC O sinal de igual E vai escrever de onde tá vindo Tipo assim, eu vou lá no Instagram Vou colocar Instagram Feed Vocês podem colocar lá, vou colocar aqui só Instagram Vocês podem colocar o que vocês quiserem O importante é a interrogação, o SRC e o sinalzinho de igual Eu vou copiar aqui, gente Porque se já estiver funcionando, não precisar fazer tudo de novo Eu vou ver se tá funcionando Tá abrindo aqui, gente Eu abriu a página, tá funcionando, tá? Ok Abri aqui a página de vendas do Fórmula Negócio Online Gente, né, vou falar pra vocês aqui Quando abre a página aqui de venda Ele revela aqui como ele conseguiu faturar 81.548,25 centavos Na internet, tá? Como marcou o marketing digital Vocês podem apertar aqui Quero assistir o vídeo, tá? Vocês vão colocar aí o e-mail de vocês Tudo, você vai poder assistir esse vídeo aqui Maravilhoso do Alex Vargas Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Assim que rastreio Vocês podem ir lá agora no seu linktree Linktree, linktree Sei lá, como vocês entenderem aí, gente Porque eu não sei como fala esse negócio ainda direito Vocês vão lá e podem colocar lá Gente, é muito importante que vocês Rastreiem o link de afiliado de vocês Pra vocês poderem ver de onde tá vindo a venda Qual a estrutura que tá dando certo pro seu negócio E tal, gente É muito importante Então indico que vocês Rastreiem sempre o link de vocês Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima